Música É ali não, aqui embaixo É aí, bagado, garotinho Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Arroquear, gente! Se quer é fazer história, pô! É isso que te define, pô! Nunca te meti! Cabeça boa! Jogo 100%, entra, entra pra passar! Música Fui, cara Cabeça boa! Fui! Fui, cara! Fui, cara, fã! Fui, cara! Fui, cara, fã! Fui! Ateve, cara! Fui, cara. Fui. . . . Alright, that's a wrap here at day one of the Black Belt Action. You guys have been watching the BJJ Korea vlog, so make sure you go follow us on Instagram, all of that stuff. For all the best action, you're going to be following BJJ Korea. A little oily texture on it. I'm going to shove Victor's pants completely off. I know the right model for that thing, bro. There's plenty of pages you can pull around. You want to vlog it this time? For yourself? No. You're pretty good. You got your comfy shoes? You'll have any time for me. Can't you see me? Can't you see me? Can't you see me? Alright! He was a scientist! You're a scientist! Help me! Help me! We've got to catch you! 3 minutos, não pode tomar bolo, ok? Não pode tomar bolo, merda! Então, vai! Bola, bolo, 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 bolo! Fala aí, Padilha, o que o Sacha Preta faz? Pô, os caras somem, pô, eles tem que ir, pô, os caras tem que avisar, pô, os caras 40 minutos fora, pô! Só porque é preta? É, só porque é pra achar preta. Mas e aí, vai desclassificar? Começar, né? Vejo, se não Jeder, ele tem que ir, pô tittar, pô! Só me perdo, só me perdo, só me perdo E chega na baixo, vai, deixa na baixo Vai, 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 vai Engaixo, engaixo Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?